A pesquisa TIC Provedores 2013 ainda é o nosso objetivo é construir um cadastro nacional de provedores com acessão à internet, oferecendo um panorama para o mercado de provimento. A metodologia é um questionário, temos um grupo de especialistas, então baseado com as ideias que eles nos forneceram, construímos um questionário. E o grupo de especialistas é composto por representantes das associações, Abranet, Abramult, Abrapit, etc. Funcionou da seguinte maneira, nós preparamos uma listagem com todas as informações que a gente já tinha a partir da primeira pesquisa que a gente realizou com os 2000, depois sobre uma listagem que é uma base de dados de autonomous systems fornecida pelo NIC. E também das empresas autorizatárias da SCM, da Anatel. E a coleta das informações é através do telefone. Então, a UNI, o cadastro que tínhamos do CETIC 2011 com o Autonomous Systems e as empresas autorizatárias, a gente teve um total de 5.900 empresas, provedoras potenciais de serviços da internet, onde a gente ia investigar se ele era provedor de acesso ou não. Então, ao unir aqui, a gente acabou tendo duplicação na base, etc. Então, após uma limpeza, a gente acabou ficando com apenas 4.500 empresas, onde entramos em contato já com todas. E ainda não paramos, ainda não desistimos, mas a gente estima conseguir no mínimo 2.000, que é o que a gente já tinha anteriormente, e até 2.400 provedores. Os módulos que a gente investiga aqui na pesquisa são, primeiro, coletamos os dados gerais da empresa, os serviços que eles ofertam e o mercado onde eles estão atuando, modelo de atuação, infraestrutura, troca de tráfego e IPv6 são perguntas novas, são dois módulos novos que incluímos agora nessa nova onda. e as linhas de investigação, serviços ofertados, modelo de atuação, universo autônomo systems e motivos para que ele não seja um AS.